e fala meus amigos beleza hoje nós vamos continuar com o nosso curso para tábua de corte beleza gostaria de agradecer a todos que estão participando que estão deixando os comentários aí valeu mesmo vamos começar aqui com o nosso módulo 3 o curso iniciante para tábua de corte módulo 3 configuração de percurso programa que nós vamos utilizar é o aspire 9.5 beleza nós já estamos utilizando ele desde a aula passada fizemos todas as configurações das fresas se você perdeu dá uma olhadinha na aula passada para aprender como configurar as fresas porque hoje nós vamos simplesmente selecionar as fresas e fazer as configurações dos percursos beleza espero que vocês tenham entendido então vem comigo então para a gente começar a fazer estas configurações dos nossos cortes vamos dar início aqui ao aspire fazer toda aquela configuração que nós já fizemos na aula passada vamos abrir um arquivo existente nós já fizemos isso na aula passada mas vamos dar uma repassada aqui vai ser rapidinho vamos procurar o nosso arquivo nós já fizemos nas outras aulas também seria a tábua de corte vamos localizar ele aqui rapidinho aqui vamos abrir beleza assim que o arquivo abrir vem comigo vamos clicar aqui nossa nosso projeto aqui em cima não precisa fazer nada é só deixar do jeito que está mesmo as medidas das tábuas já vão vir você vai ter que digitar aqui simplesmente a espessura do material que é 30 milímetros deixar em milímetro mesmo material está na superfície vamos deixar marcado o pixel inferior esquerdo vamos desmarcar a opção de contorno e dá ok até aí nós fizemos na aula passada beleza agora vamos lá em percursos aqui na aba de percurso você vai em definir primeiro não precisa alterar esses valores aqui de cima nada isso é um próximo uma próxima aula nós vamos nessas opções aqui e vamos colocar aqui 33 e aqui embaixo 3 isso aqui é a movimentação do z seguro da nossa máquina então não precisa subir tanto vamos movimentar só três vamos dar ok agora para continuar vamos no percurso de cave aqui em cima não precisa colocar nada vamos selecionar nossa aqui nessa ferramenta que nós já configuramos vamos dar ok lembrando que a descida da fresa foi configurada na aula passada então se você não viu a aula volte lá atrás para você entender quantas passadas e quanto que ela vai tirar por passada ok então não se esqueça se não viu a aula de uma olhadinha primeiro que essas fresas foram configuradas anteriormente espero que tenha ficado bem claro vamos dar ok e vamos rolar aqui para baixo não preciso fazer muita coisa antes de dar o calcular vamos selecionar os vetores que vai ser o percurso de cave que vai ser o escudo e o nome selecionado os vetores agora agora sim vamos em calcular agora ok vamos dar o play e vamos mudar a corzinha aqui também para vermelho é opcional e você já consegue ver o entalhe que a fresa vai fazer essa é a fresa de 45 graus avbit que foi configurada novamente na aula passada espero que esteja bem claro isso nome família aqui também ficou bacana agora vamos para próxima vamos fechar vamos criar um percurso de desbaste no caso vamos colocar aqui inicialmente 18 milímetros é um percurso de preenchimento vamos selecionar nossa fresa baunose que nós configuramos na aula passada também vamos simplesmente selecioná-la todos os parâmetros aqui foram feitos na aula anterior vamos dar o ok o sentido dela vai ser esse aqui mesmo varrimento e vamos deixar como subida e vamos digitar que 180 agora antes de calcular vamos selecionar o vetor é o vetor do suco da carne do porta porta molhos selecionamos e calculamos vamos dar o play e já vai aparecer aqui como que ficou a simulação do nosso corte bem bacana descemos 18 milímetros agora vamos fechar e vamos selecionar percurso de corte vamos digitar aqui 5 milímetros e vamos selecionar a nossa fresa balnose de um milímetro vírgula 2 lembrando que ela também foi configurada na aula passada se atente a isso por favor todos os parâmetros vamos dar ok e é por dentro não esqueça de colocar por dentro do vetor e antes de calcular vamos selecionar o vetor selecionar o vetor e calcular vamos dar o play você já pode observar que já fez a nossa canaleta ali ok até então tá tudo indo muito bem vamos agora para o nosso próximo percurso e vamos selecionar novamente o percurso de corte vamos digitar agora 30 milímetros que é para vazar a alça da nossa tábua 30 milímetros vamos selecionar a nossa fresa de dois cortes retos configurações já foram feitas ok vamos dar ok vamos fazer o nosso vetor por dentro não precisamos digitar mais nenhuma vamos selecionar o vetor e vamos dar o calcular agora vamos dar o play já recortou a nossa alça você deve estar aqui deletei você já pode observar que a alça já está já está feita muito bom né espero que vocês estejam gostando até agora hein galera vamos lá quase terminando vamos fechar agora vamos novamente o percurso de corte 30 milímetros vamos selecionar a a nossa fresa seria a mesma que cortou a alça agora nós vamos colocar por fora do vetor é para ela respeitar nossas medidas então a borda da tábua vai ser por fora antes de dar o calcular nós vamos lá selecionar o vetor não vamos calcular agora calma aí vamos lá selecionar o vetor agora sim calcular agora vamos dar o play você já começa a observar que já fez o recorte da tábua completo nosso percurso já está pronto é isso aí que nós íamos fazer olha como ficou bacana o nosso desenho da nossa tábua muito bom né agora vamos fechar aqui nós vamos salvar esses percursos vamos clicar aqui em salvar vamos marcar a opção juntar todos os percursos calma aí que não é tudo de uma vez só não calma aí só um minuto vamos lá vamos aqui primeiramente na vbit e vamos clicar em guardar o formato é mac23 barra arcs milímetro ponto txt se atente a isso vamos dar o nome aqui para nossa fresa vbit e o formato você confere se é esse mesmo eu vou salvar aqui na área de trabalho e vamos dar o salvar lembrando que o pdf com passo a passo com todos os nomes com tudo está aqui na descrição do vídeo não perca vamos selecionar novamente vamos desmarcar a vbit agora vamos marcar as duas fresas balnose podemos salvar os dois juntos simultâneos ele vai fazer primeiro porta molhos e depois vai fazer a canaleta vamos colocar aqui o nome da nossa fresa como balnose salvar na área de trabalho o formato é esse aqui mesmo que nós já vimos vai estar escrito aí no pdf também se você tiver dúvida e vamos salvar ok já salvamos dois agora vamos desmarcar esses dois balnose e vamos marcar os dois da fresa de corte primeira alça e depois a borda agora vamos clicar em salvar vamos colocar aqui quatro milímetros dois cortes reto pode ser o nome da fresa eu identifico sempre pelo nome da fresa isso é particular de cada um você pode colocar o nome que você achar melhor aí de sua preferência vou salvar na área de trabalho junto com os outros beleza todos os nossos percursos já estão salvos vamos fechar aqui agora vamos salvar o nosso arquivo se tiver que fazer alguma alteração é só vir nesse arquivo aqui vamos em guardar como vamos colocar aqui na área de trabalho mesmo como tá todos os nossos arquivos de aula você pode colocar o nome que você quiser aí eu vou colocar aula mesmo é o formato que tá aqui mesmo ok só clicar em salvar e seu arquivo tá ali se você precisa precisar editar ele fazer outra configuração é só abrir o arquivo e salvar novamente bom galera hoje é só isso vocês viram que o vídeo é bem bem corrido é bem dinâmico eu procuro ser bem objetivo não deixei muito enrolar muito nossos trabalhos lembrando você que se atente sempre as velocidades da sua máquina não se esqueça disso e o PDF do passo a passo de tudo que nós fizemos está aqui na descrição do vídeo então não perca o nosso próximo módulo e se gostou desse vídeo deixa aquele like maneiro se não é inscrito ainda se inscreva no canal e compartilha compartilha que é sucesso beleza e não esqueça de lá conferir o nosso Instagram beleza fui